Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as redes, sira aqui pra elas tomar Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Ei, Tchim, vai tomar, vai tomar Ferreira de Floripa, SC Nós é o demônio Tocar, tocar na profunda, só sou curuluca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Tocar, Ländern só sou curuluca Chão de cabelo e tapa na bunda Tocar, tocar na bunda Só sou curuluca Puxão de cabelo e tapar a bunda Tocadão cada pergunta, só soco de boca Puxão de cabelo e tapar a bunda 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 Aqui o grave prevalece É que direto eu tô na madruga Com duas na minha garupa Deixando somente o rastro da planta Gosto da duplada, atura ou surta Que nunca inventa desculpas Eu liguei elas com as malquissões de brotar Sei que é fã da vida que eu vivo A morte que acontece com isso E a fiel tá querendo me controlar Só elas sabem que eu sou envolvido E se eu ficar consigo Tenha-se em avanço pra duas tentar Só não pode rolar de avanço Entre minha fiel e minha amante Entre minha fiel e minha amante Entre ouro, branco e diamante Só não pode rolar de avanço Só produção criminosa Conjunto de time O lacoste de trânsito de trânsito Só não pode rolar de avanço de trânsito Só não pode rolar de avanço Só não pode rolar de avanço de trânsito Só não pode rolar de avanço 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 Olha o indigno de nada Imagina a emoção Vou chamar as notas 10 Pra fazer o tempo ao lado Pra tentar portão Me firme, me pernota É pra que não Eu tô no banco, bem trajado Te levar pra posição Pela sede, lança nova Pois não tá bubando Vamos dali Alô, poderia falar com a tropa do coqueiro Poderia falar com a igrejinha Poderia falar com a tropa do CJ Alô, alô A pedido da firma Sarra, sarra forte Na gloca adaptada Com o pentão de Robocop Na gloca adaptada Com o pentão de Robocop Cheio de malote Cheio de malote Com a gloca camuflada Com o pentão de Robocop Com a gloca camuflada A gloca camuflada Com o pentão de Robocop Com o pentão de Robocop specif-te Com o pentão de Robocop Eu troco alguns Pastor Batalhe Chico de malote Com o pentão de Robocop É só eu e o meu melota Com o pentão de Robocop Presente Eu vou pra pista sozinho agora Eu vou pra pista sozinho agora Eu vou pra pista sozinho agora Eu vou pra pista sozinho agora